Ah, não. Essa eu não acredito. Moraes foi criticado por comentarista político da Goebbels. Ah, não. Cadê? É possível. Fala, pilhado! Fala, pilhada! Fala! Comentarista político da Globo fez críticas fortes ao Moraes ao vivo na Globo News, hein? Isso aí viralizou na internet, né? Porque é um comentarista da Globo fazendo críticas ao Moraes ao vivo na Globo News. A informação de bastidores é que ficou um clima tenso ali nos bastidores porque o Joel que é um comentarista de esquerda, hein? É um comentarista de esquerda da TV Globo fez fortes críticas ao que aconteceu com Felipe Martins, tá? É que foi assessor do Bolsonaro que acabou sendo ali preso por alguns meses com relação a toda essa situação que ele teria saído do Brasil para os Estados Unidos foi comprovado que ele não saiu do Brasil para os Estados Unidos e o Moraes foi criticado dentro da Globo. Então, por isso que isso viralizou o comentarista da Globo ele fez críticas fortes e ao meu ver até justificáveis ao vivo ali na Globo News com relação a esses assuntos eu não emito opinião eu só informo eu estou trazendo essa informação aqui porque eu não vejo a mídia repercutir do jeito que está repercutindo na internet e eu vou mostrar aqui essas críticas que foram feitas ao Moraes dentro da TV Globo e por um comentarista assumidamente de centro-esquerda que ele já trabalhou na Jovem Pan eu conheço o Joel ele é assumidamente de centro-esquerda e fez essas críticas fortes ao Moraes você vê que quando ele faz a crítica os outros integrantes do programa não vêm junto com ele perceba isso quando ele começa a fazer as críticas os outros ficam calados calados mas ele continua ele embasa essa crítica dele e a gente vai mostrar aqui o que eu peço para cada um de vocês sempre vocês deixem o like eu vou mostrar o vídeo do comentarista da Globo agora criticando o Moraes e eu peço o like de cada um de vocês porque quanto mais like mais o YouTube vai recomendar esse vídeo mais pessoas vão assistir então por favor se você quer ajudar nosso canal a chegar a mais pessoas todo mundo que está aqui já deixe o seu like e já se inscreva no canal pilhado que a gente está com quase 3 milhões de inscritos aqui no YouTube não deixa de se inscrever não deixa de todo mundo já deixar o like aqui eu vou botar dois desabafos do Joel foram em dois programas ele que é um comentarista de centro-esquerda criticando aí a decisão do Moraes olha só mas vamos ser claros o que estava acontecendo agora durante esses meses todos não era isso o que aconteceu durante esses meses todos até onde a gente pode ver foi uma grande injustiça por quê? porque ele foi preso preventivamente num primeiro momento de maneira justificada talvez parecia que ele realmente estava no avião que viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro justificada baby está brincando né além de qualquer dúvida que ele não tinha tentado fugir do país que ele não tinha saído do país desde esse momento em que isso foi mostrado o Valdo lembrou bem em março né o Valdo e que a PGR já pediu qual que é a justificativa é março abril maio junho julho quatro meses quatro meses e agora a PGR refez o pedido refez o pedido em julho e daí finalmente agora saiu quatro meses de uma prisão em que cuja justificativa original já tinha caído a principal mas a que realmente motivou foi essa já tinha caído o que que justifica isso pode ser que ele seja uma figura nefasta pode ser pode ser que tenha cometido crimes é claro pode ser tem que ser devidamente julgado por isso preso preventivamente sem a justificativa como aconteceu aqui sabemos que não é o único caso também não é como se fosse a primeira vez no Brasil que isso acontece mas toda vez que isso acontece isso é um abuso de justiça e que tem que ser denunciado sim e felizmente agora corrigiu-se percebe ele fez outro desabafo que eu vou mostrar aqui mas você percebe como a Andréa Sadi fica calada a Andréa Sadi não falou nada quando o assunto foi a crítica de um comentarista ali da Globo News ao Moraes a Andréa Sadi não falou nada ela baixa a cabeça ela olha pro computador ela não entra no assunto perceba isso ela se abstém totalmente do assunto ela que é apresentadora um comentarista fez a crítica ela baixa a cabeça e olha pro computador e ele continuou essa crítica ainda de forma mais contundente num outro programa da Globo News olha só o que o mais relevante aqui é justamente esse caso do Felipe Martins ele bom em primeiro lugar ele é alguém do núcleo duro ideológico do governo Bolsonaro tudo indica que ele pode sim ter não só participado como até ter sido um dos mentores seja da minuta do golpe seja de todo planejamento que poderia levar a um golpe de estado aqui no Brasil sendo assim ele tem que sim ser investigado tem que sim ser julgado e se realmente cometer os crimes tem que sim ser punido mas o que estava acontecendo durante esses meses todos não era isso ele foi preso preventivamente sob a alegação de que ele teria saído do país parece que havia alguma evidência inicial mas muito brevemente depois foi mostrado de maneira bastante conclusiva que ele não tinha deixado o país tanto foi assim que a própria PGR recomendou a soltura dele isso em março março abril maio junho julho estamos em agosto ele foi mantido preso preventivamente por meses embora não tivesse o que motivou sua prisão já não existisse mais o que que justifica isso eu vejo o supremo Alexandre de Moraes ser muito criticado ora mas o que que abre mais vazão a críticas justificadas do que uma situação dessa é claro que não é a primeira vez que alguém fica preso preventivamente de maneira abusiva nesse país mas é um caso que sem sombra de dúvidas passou de qualquer limite razoável agora ele está sendo solto está cheio de restrições ainda tornozeleira eletrônica como foi mencionado não pode usar redes sociais não pode ter contato com uma série de pessoas ali o que está correto também não pode combinar com outros suspeitos nada acerca das investigações do julgamento mas o fato é esse uma pessoa ficou presa por meses sendo que a justificativa para sua prisão já tinha caído e isso sim é sério se estão criticando o supremo por isso estão criticando com razão olha aí olha essa crítica que o joel fez ao vivo na tv globo isso viralizou muito porque foi uma crítica forte ao supremo dentro da tv globo o que não costuma acontecer tanto eu chamo atenção para essa situação quando ele está e outra coisa a notícia da globo foi desmentida pelo x olha aqui o globo política postou morais para soltar Felipe Martins aliado de Bolsonaro que tentava comprovar que não fugiu para os Estados Unidos e aí o x fez a correção botou o título enviesado da manchete dá a entender que Felipe Martins não comprovou que não viajou ao Zewa e que seria dele o ônus da prova contudo as provas juntadas ao processo comprovavam que a viagem não existiu e no Brasil o ônus da prova é da acusação não da investigação o globo sendo corrigido aí na plataforma x do Elon Musk galera eu peço a gente traz a informação para vocês mas eu preciso do like de cada um se todo mundo que está aqui deixar o like esse vídeo vai ser mais recomendado pelo YouTube esse vídeo vai ter mais visualizações e eu sempre peço para vocês para esse canal aqui ser uma união da gente sem o like de cada um a gente não vai ter visualizações sem os comentários de cada um de vocês a gente não vai ter visualizações então deixe o seu like nesse vídeo é muito importante para a gente para a gente ter visualizações e claro se inscreva no canal pilhado tá bom não deixa de se inscrever porque a gente está quase batendo 3 milhões de inscritos senta o dedo no like brabíssimo pilhado tá então dá a inscrição para vocês fortalecerem ele se inscreve lá se ainda não está inscrito bora bater esses 3 milhões aí e até a próxima tchau tchau